A leitura do Reavivados de hoje é o Salmo 137, e eu chamo sua atenção para os versos 1 a 3. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Sabe o que eu aprendo com essa leitura? Eu aprendo que Deus é um juiz sempre justo e que no momento certo, no momento oportuno, Ele vingará o seu povo das injustiças cometidas contra Ele. Também eu aprendo que Deus pode reverter, Deus pode mudar situações problemáticas, tornando-as em favor de seus filhos e filhas. Eu também aprendo que Deus quer o seguinte de nós, lealdade, exclusividade. É só dessa forma que Ele pode cuidar de seus filhos e filhas, de você e de mim. Que tal no dia de hoje demonstrarmos a Ele o nosso compromisso e a nossa lealdade? Porque Ele sempre é leal e comprometido conosco. Um ótimo dia para você! Legenda por Sônia Ruberti